Música Então meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero ensinar pra vocês a confecção, tá? Da blusa verde-água da Ana Os moldes vão estar na postila, qualquer coisa, só as meninas me procurarem Que eu estarei bem dentro da postila, tá bom? Então vocês vão cortar os moldes, tá? Tudo certinho Conforme manda na postila, tá vendo? Os moldes todos cortados Aqui a manga Nós vamos começar a confecção da blusa, tá? A primeira coisa a ser feita Deixa eu pegar a máquina pra lá A primeira coisa a ser feita É unir costas com as frentes Aí vocês me perguntam Por que isso aqui tá grande? Isso aqui é pra fazer a palinha onde vai os botões, tá? Então a emenda vai ser feita assim Dessa forma Uniu aqui E uniu aqui Certo? Eu vou costurar E daqui a pouco eu volto explicando pra vocês Tá bom? Certo? A emenda ficou assim Ok? Então aqui vai ser onde nós vamos costurar As mangas Tá? Vão ser colocadas as mangas aqui E aqui nós vamos fazer a dobrinha das palinhas E colocar a golinha Que, como diz a minha amiga Mirley Beijo, Mirley Ela é chamada Gola Padre Tá bom? Então vamos continuar na costura Então vamos lá, meninas Colocar As mangas, né? Então preste sempre atenção Se a costura tá virada O direito pra cima Porque aí nós vamos colocar Direito com direito, tá? Então Vamos começar a costura E sempre vocês marquem o meio Aqui Pra ver se vai casar O meio com a costura Se por algum acaso Sobrar Da manga Vocês Fazem uma pence Certo? Então a costura da manga Vai ficar assim Dessa forma Ok? Aí vocês vão costurar a outra Da mesma forma Aí daqui a pouquinho Eu vou costurar a manga E volto pra explicar pra vocês O restante Então, meninas Vamos lá Dando continuidade Ao desenvolvimento da peça O que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer As bainhas Da manga Tá? E fazer As palinhas Fazer a dobra Como que isso aqui vai ser feito? Vocês podem fazer Tanto pra fora Tá? Aproximadamente Um centímetro Vira uma E vira duas Tá? E rebatem a costura Ou fazem ao contrário Mas de qualquer forma A costura vai aparecer Então Fica mais bonitinho Vocês fizerem ela virada No caso Pra fora Da camisa Tá? Aí fez a dobrinha Vamos fazer a costura Põe a agulha pro canto Pra que Você consiga fazer O melhor acabamento Arrematou O acabamento O acabamento Vai ser esse, tá? E sempre lembrando, meninas De cortarem as linhas, tá? Cortem todas as linhas Que sobrem Pra que no final da peça Você não tenha que ficar Correndo atrás De um monte de linha Sobre Tá bom? Então vamos lá Dobrou Aproximadamente Um Aí faz a mesma coisa Vira a agulha pro outro lado E vamos fazer a costura Se a câmera balançar um pouquinho Porque ela tá em cima da mesa E a mesa balança Vocês vão ter aqui Aproximadamente dois centímetros Pra fazer o acabamento desse punho Então o que vocês vão fazer? Virar um Aproximadamente meio centímetro A um Aqui Aí vira de novo Detalhes tão pequenos De nós dois Ai Jesus Passar linha na agulha É uma lástima Se vocês quiserem Fazer um negócio Bem certinho Vem aqui, ó Médio Costura Vem costura Pra fazer a dobra, tá? Aí você medir Onde vai ser feita a dobra Marcou Vira E faz a dobra Aí você dá uma arrematada Aqui onde sobrou Não é arrematada que fala Como que fala é Refilar Refila Olha a conta minha E olha que eu vou cortando, hein Pega Direito com direito E aí presta atenção Na costurinha aqui Só pra não ficar feio E vamos unir Essas partes Eu costumo começar por aqui, ó Pela manga, tá? Ponto reto Três de largura dos pontos Agulha no meio de preferência Olha lá, ó Tá batendo certinho Costura com costura E a ponta com a ponta Vamos fazer o zigue-zague Só que aqui no começo, ó Vocês fazem um pra cada lado O zigue-zague separado Porque Pra ficar bonitinho aqui Como não dá pra fazer o punho circular Eu vou arrematar a costura assim, ó Tá vendo? Então vocês fazem o zigue-zague de um lado Aí o que eu vou fazer agora Pra facilitar Tá? Tanto pra vocês Quanto pra mim Porque de vez em quando A gente não usa a cabeça Faz o zigue-zague Com a peça aberta, ó Deixa aqui a pontinha da linha E começa o zigue-zague Ó Tá vendo? Lá Como é que ele fica bonitinho Sem bolar Aí faz do outro lado Então bora lá, garante Eu com a minha bichinha É velha de guerra Então vamos lá, ó A gente já fez o arremate aqui Cortou as linhas que estavam sobrando E vamos fazer a costura Ponto com ponto Vem aqui Põe ali ponto reto, tá? Então essa pessoa te apanha na hora que tem que fazer As coisas que eu ensinar pros outros Essa sou eu, ó Não consigo desvirar a manga Tá vendo? Mas eu esqueci de fazer o acabamento O acabamento que eu vou fazer é esse aqui, ó Corta essa série de linha Pega uma linha Com a mesma linha da cor do tecido Dá um nozinho no final Aí o que vocês vão fazer? Vai pegar aqui, ó Põe por baixo Que está um nozinho E vai vir dando pontinhos aqui, ó Bem pequenininho Só pra segurar Então, meninas Como o menino chegou aqui Eu tive que dar uma parada Ó Continuando Vocês vão vir dando pontinhos aqui, ó Pra segurar Essa Essa beiradinha Mas toma cuidado Pra ela Tô com um nozinho na linha Pra ela Pros pontinhos não ultrapassarem o lado de cá, tá? Fica bonitinho E agora eu vou fazer a golinha Conhecida como Gola de padre Tá? Então nós já cortamos Já arredondamos Nas medidas corretas Nós vamos fazer a costura Seguindo O acabamento redondo, tá? Ó Mesmo que nem elas estão cantando, gente Toda vez que eu resolvo gravar Eles sabem esse barulho Só pra parecer também Como eu já estou gravando O The Dia Eles estão adornando a graça São três periquitinhas Fica bonitinho Aí vem, ó Tá vendo? Tá vendo? Certo Aí o que que nós vamos fazer? Cortar a linha Brincando O que que nós vamos fazer? Vamos virar isso Pro direito Essa gola Tama e família Vamos endireitá-la Mas Só depois de pronta É que nós vamos Pespontar Ou rebater a costura Sei lá como é que chama E agora Dobrar Pelo menos Um centímetro pra dentro Certinho Meia Vira do outro lado Dobre na mesma altura Porque nós vamos É... Alfinetar E costurar De uma só vez Tá? Pra desencargo De consciência Vem aqui E mede Se tá tudo certinho Aí vocês podem fazer Passar ferro Passar um pouquinho Mais de energia Mas como é Esse aqui é um Tricoline Com elastano Só marcar com a unha Ele já fica marcado Fazer Pega o primeiro lado Tá vendo? Aí vai encaixar Vem do outro lado Faz o mesmo processo Alfinetou E assim nós vamos fazer Em toda a extensão Dessa camisa Deu tudo certo Pega o alfinete E coloca A pessoa com essa delicadeza Ó Ó Tá vendo? Ó Vem aqui Deu certo Deu certo De um lado Deu certo Deu certo Deu outro Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Ó, alfinetou tudo? Tudo alfinetado? Bora pra máquina de costura? Costura do lado do direito Sempre do lado direito Porque se você alfinetou certinho O lado do avesso vai ser Costurado também Sempre que você for levantar o calcador Coloca a agulha pra dentro do tecido Pra que você não perca Onde você estava E Não entorte a costura Tá bom? Agora nós vamos Rebater Pespontar Ou costurar em volta Então bora lá Com toda a paciência do mundo Ui, escapou Com toda a paciência do mundo Mas já vamos costurar aqui É um bagulho trabalhoso Mas que fica tão bonito Como diria Roberto Carlos Detalhes tão pequenos Agora melhorou Agora melhorou Arrematou E acabou E vamos pra barrinha A barrinha nada mais é Que dobrar E dobrar de novo Pra dentro Enfiar a agulha Bora lá Coloca a agulha Sem brincar na Tira a manga daqui Que eu não tô afim De pregar na barra não E bora fazer essa barra Com toda a delicadeza Que a pessoa não tem Vou fazer um videozinho Se a sua máquina For tão boazinha Igual a minha Daquelas bem veinha Que eu amo, amo Mas aqui foi presente de manhã Não é manhã Mas é minha mãe Nunca chamei ela de manhã Tô zoando aqui no video Mas é minha mãe Ganhei de mamãe Quando eu casei Ela já era da minha mãe E tem sido minha companheira No artesanato Né? Amor de minha vida Quando eu fico sem ela Eu choro Que é mágica Seja feita Vou colocar na Na ana descabeçada E já volto Pra mostrar pra vocês Aqui Eu vou colocar velcro, tá? Aí fica a opção de vocês Se quiserem colocar botões Vocês colocam botõezinhos Com casinhas Se quiser colocar botão de pressão Coloca Se quiser simplesmente Colar com cola quente Vocês também Pode colar Tá? Eu espero que tenham gostado A descabeçada Espero que tenham gostado E entendido Eu sou a futura ana Ó a minha mãozinha Ó a minha mãozinha Ó o pezinho Pezinho Na postila Eu vou estar ensinando Tudo como é que faz Tá bom? Então essa é a minha descabeçada Por enquanto Depois eu trago Ela montada pra vocês Tá bom? Beijinho pra vocês Espero que tenha ficado claro E entendível Como se faz essa camisa Tá bom? Beijo, beijo, beijo Até a próxima Se você gostou do vídeo Curte aqui embaixo Tá? Bem aqui no cantinho Ou aqui Ou aqui Não sei Curte, se inscreve Que em breve Sempre traremos Novos vídeos aqui Tá bom? Beijo pra vocês Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau